Pronto, vamos ver a segunda parte da caravagada, eu dividi em duas partes que ia ficar muito grande o vídeo, mostrar uma parte até a igreja matriz de Senhora Santana e depois da igreja percorrer algumas outras ruas da cidade de Santana do Ipanema e paramos na igreja São Cristóvão, então vamos para a segunda parte. Então, meus companheiros, estou aqui na caravagada, estamos saindo aqui da igreja matriz de Senhora Santana, com destino à igreja São Cristóvão, vamos percorrer aqui algumas ruas, mais uma vez, nessa segunda parte da caravagada da abertura da festa de São Cristóvão em Santana do Ipanema. Estamos descendo aqui com destino à ponte do padre, saindo aqui da matriz, primeira parte a gente encerrou aqui na matriz e vamos para a segunda parte que é para chegar na matriz São Cristóvão também. Muitos cavaleiros, muitos cavalos aqui nessa caravagada de hoje, na abertura da festa de São Cristóvão em Santana do Ipanema, Alagoas. Muita gente mesmo hoje aqui, nessa caravagada de hoje, muita gente mesmo, eu já mostrei várias cavalgadas aqui em Santana, mas essa tem muita gente mesmo hoje. Eu não esperava essa quantidade de gente, já teve a primeira parte, essa é a segunda, estamos entrando aqui na rua Delmiro Coveia. Atravessamos a ponte do padre, lá embaixo ainda vem muita gente, já vem gente na ponte, nessa caravagada aqui em Santana do Ipanema. Mas é muita gente mesmo, lá na ponte já está super lotada de cavaleiros ainda, está vindo. E já vamos aqui à frente na ponte, na rua Delmiro Coveia. Vamos esperar lá na... Na pracinha Fredamião agora, né? Vamos lá na pracinha Fredamião. De lá vai subir com destino a igreja São Cristóvão. Mas é muita gente, eu não posso sair filmando ao lado, porque não tem como, que a rua vai super lotada de cavalos. Se a gente for de moto ou de pé, fica difícil, a gente está pisado pelos cavalos. Aqui só para o Maracanã, né? Muita gente aqui... É... Olhando... A passagem da turma, da caravagada. É muita gente mesmo. Aqui já estamos chegando na pracinha Fredamião. Fica aqui de lado, né? E aqui vamos subindo já... Essa rua para... Passando duas ruas, a gente sobe para a igreja... São Cristóvão. Paradinha aqui, né? Aqui abaixo está a pracinha Fredamião. Vai ter a rua de Ameligouveia e tem a rua... Manoel Medeiro. Onde abre a rua e rua, né? E aqui subindo nessa rua aqui para... O destino a igreja São Cristóvão. Mas é muita gente mesmo nessa cavalgada. E... Vamos ser essa cavalgada na igreja mesmo São Cristóvão, né? Passando muitos cavalos e eu fiquei aqui no lado errado. Eu vou ter que passar para o outro lado. Mas está um pouco difícil. Mas eu vou tentar passar no meio desses cavalos tudinhos. Deixa eu ver se abre uma vaga para mim passar. Mas... É muita gente mesmo hoje nessa... Cavalgada da abertura da festa de São Cristóvão aqui em Santana. A festa que começa hoje. No último dia da festa... No dia seguinte tem a profissão São Cristóvão. Provavelmente saindo de Olhos d'Água das Flores esse ano, né? Cada ano sai de uma cidade. É... Do Riacho. Porto das Trincheiras. Olhos d'Água das Flores. E Olivença. Cada ano sai de uma cidade dessas. E a gente... Vai ver se mostra uma parte para vocês. Né? Mas muita gente mesmo. Passando aqui. Logo na rua seguinte aí. Vai subir para a igreja, né? Já estamos na igreja São Cristóvão. Chegado aqui. Todo mundo chegando aqui na igreja. Frente da Matriz São Cristóvão. Dando uma paradinha aqui. Bem movimentado mesmo. Está aqui a igreja, né? Agora... É... A turma vai procurar um espaço para ficar aqui. Aqui de frente da igreja tem um espaço muito grande, né? Passar para esse espaço aqui, esse terreno que tem de frente da igreja. Ficar a turma. Para depois ser liberado de todo mundo e cada um procurar seu destino. Mas é muita gente mesmo aqui de frente da igreja. Muitos cavalos. Muita gente tem... Está chegando. Chegou aqui na igreja, né? E tem gente que vem lá embaixo aí na rua Delmiro. Que eu não sei se vai dar para... É... Ficar todo mundo aqui de frente da igreja. Porque é muita gente mesmo. Tem um terreno grande, mas esse terreno não vai caber esse... Esse pessoal todo. Muita gente está aqui a pés, né? Olhando a chegada. Frente da igreja. E é grande o número de cavaleiros chegando aqui nessa procissão. Essa cavalgada hoje aqui na abertura da festa de São Cristóvão, né? Não é a procissão hoje. A procissão é só daqui a oito dias. Mas a procissão é de carro, não é de cavalo. Se posicionando aqui todo mundo, né? Aqui ao lado do terreno. Mas é muita gente mesmo. Muita gente. E... Não vai dar para ficar todo mundo, mas isso que chegar é o primeiro. O padre vai jogar água benta e... Vai-se embora. Se for jogar água benta, vai-se embora e vai... É, deixando espaço para os outros. Aqui a turma que vinha na frente, né? Puxando a cavalgada. E é muita gente mesmo. O pessoal vai sempre, sempre controlando a turma. Para ficar cada um em seu desvio do lugar. Para não atrapalhar os outros, né? Mas está chegando muito ainda. E vai custar... Para chegar. Para chegar. Está aqui a doutora, a mãe da prefeita. A assessora dela também. É a Ilis. E muita gente mesmo. Chegando... Aqui ainda na... Na igreja. A prefeita está em cima do... Do tire elétrico. Aqui está a igreja por dentro, né? Mostra a igreja por dentro para vocês. A igreja São Cristóvão. Aqui em Santana do Ipanema. Muito bacana. Fica aqui próximo ao Maracanã. Essa igreja São Cristóvão. Mas... É muita gente mesmo hoje aqui. A doutora Renan aí esperando a filha. Não sei se ela vai descer do tire elétrico. Com certeza vai descer, né? Ela vem acompanhando o tire elétrico. Em cima. Mas é muita gente mesmo, viu? Muita gente. Veio gente de toda a região. Para essa abertura da festa São Cristóvão. Aqui em Santana. Hoje. Mostrei a primeira parte. Essa é a segunda. Beleza, Ismael? Para ele cuidar da segurança aí. Também. Junto com o pessoal da SMTT. Tá. Quase todo mundo posicionado já aqui. Mas primeiro vai ter que sair uma turma para... Chegar a turma que está atrás. Porque não vai caber todo mundo aqui. Então iremos soltar fogos, né? Porque... Tá aqui o tire elétrico. Está aí a prefeita aí em cima. Bastante gente. Vem puxando a cavalgada. Vão passando. E a gente despedindo. E a gente está aqui. Mostrando para vocês com o maior prazer. Essa cavalgada da abertura da festa de São Cristóvão aqui em Santana do Ipanema. No meio de outubro, né? Todo ano, no meio de outubro, tem essa festa. Como tem a festa de Santana no meio de julho. Acontece a festa de São Cristóvão aqui. Padroeiro dos motoristas. Tá aqui o pessoal que vem com essa... Essa bandeira na frente, né? Com a imagem do... São Cristóvão. E são muitos. Muitos cavaleiros mesmo. Bastante gente. Prestigiando essa abertura das festas. Hoje com essa cavalgada que saiu. Lá da entrada da Maniçoba. Para... Para aqui para a Matriz de São Cristóvão. Tão parado lá na Igreja Matriz. E continuou. Encerrando aqui na Igreja de São Cristóvão. Em Santana do Ipanema e Alagoas. Então meus companheiros. É mais um vídeo. Para o canal Homem da Roça. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar a notificação. Para que receba toda a nossa notificação. E fica todos com Deus. E um abraço para todos. E até a próxima.